E aí povo do site Megaluno, tudo bem com vocês? Bom, vamos tirar mais um tema de letra, o sistema reprodutor masculino. Nós vamos falar sobre o pênis, por isso que eu vou ser bem breve nessa aula. Brincadeira, vamos falar de todo aparelho masculino, não só o pênis. Como vocês podem ver, a aula é gravada só tela, recebi algumas críticas aí que o aluno perde atenção quando aparece o vídeo do professor, a gravação. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque o aluno tem que se concentrar nos slides e não no professor. Então, boa aula para você e vamos nessa. Introdução. A reprodução na espécie humana é do tipo sexuada, isso porque ocorre a mistura do material genético, do macho com a fêmea, isso permite maior variabilidade genética, como já foi estudado. E é do tipo também diplobionte, ou alternância de gerações. Vamos entender o porquê desse nome, alternância de gerações, porque alterna uma fase haploide com uma fase diploide. Vamos começar aqui, o macho e a fêmea, os adultos são diploides, 2N. Lá no ovário ocorre a ovogênese e produz gametas. No testículo também ocorre a espermatogênese e também produz gametas. Esses gametas são haploides, porque eles são formados a partir de uma meiose. Eles vão se encontrar, vai ocorrer a fecundação, e com a fecundação, formam uma célula diploide novamente, que é o zigoto, e o zigoto dá origem ao indivíduo adulto, também diploide. Por isso, esse nome é alternância de gerações, ou ciclo diplobionte. Guarde aí para a sua prova. Vantagens e desvantagens da reprodução sexuada Vantagens Promove aumento da variabilidade genética Isso estudamos no curso de Genética, aula número 10. Falamos sobre permutações, crossing over. Se você não lembra, acesse a nossa aula lá do curso de Genética. Aumenta a chance de adaptação da espécie caso o ambiente sofra alterações Isso estudamos na aula de Evolução. Logicamente, o aumento da variabilidade genética diminui o risco de extinção da espécie. Permite a evolução das espécies, então, o cross over, que é a troca de fragmentos lá nos cromossomos, e a segregação independente dos cromossomos homólogos. E agora, desvantagens. Alto consumo de energia gasta muita energia, porque os gametas têm que se encontrar. E agora, você imagine dois indivíduos fazendo sexo, um sexo selvagem. A copla, o ato sexual, gasta muita energia. E também competição por parceiro sexual. Os gametas têm que se encontrar. É diferente de uma bactéria, que não precisa nada disso. Sofre lá divisão binária e, de uma forma, duas. Agora, vamos retomar a aula do sistema endócrino. Lembra que faltou falar sobre os hormônios sexuais? Pois bem, os testículos, ou bolas no saco, localizados no interior da bolsa escrotal, é quem produz a testosterona, o hormônio sexual masculino, produzido no interior dos testículos pelas células de Leide. Essas células ficam ao redor dos tubos seminíferos, e vou falar delas daqui a pouquinho. Efeitos. Aparecimento das características sexuais secundárias masculinas. A testosterona faz crescer barba, pelos pubianos, conhecido como pelo saco, engrossamento da voz, desenvolvimento da musculatura, o pescocinho fica mais grosso, não é? O pão molhadão. Tudo isso está relacionado à testosterona. Amadurecimento dos órgãos genitais, isso aqui ocorre muito na puberdade, é o efeito maior na puberdade, logicamente. E o libido sexual, o desejo em fazer sexo, a vontade de fazer sexo. O que eu vou falar para os homens não é nenhuma novidade, mas para as mulheres que não conhecem a adaptação do escroto, vamos lá. A bolsa escrotal, na verdade esse nome deve ser evitado, porque escroto já significa bolsa. Então, o preunasmo, o bolsa escrotal, o escroto, ele armazena e protege os testículos, o par de testículo. E como funciona a relação escroto-temperatura? Quando está muito calor, o saquinho cai, ele se distende. Por quê? Para dar uma refrescada, diminui a temperatura interna. E quando está frio, ele procura a cavidade abdominal, ele sobe, fica mais compacto, porque aqui, próximo à cavidade abdominal, tem mais artérias, vasos sanguíneos, ele acaba dando uma esquentadinha. Tudo isso, pessoal, porque a espermatogênese, ela ocorre em uma temperatura mais ou menos 32 graus Celsius. O controle da temperatura dos testículos é importante para a espermatogênese, para a produção de espermatozoide. Os homens sabem o que eu estou falando, né? Se estiver muito frio, prejudica. Se estiver muito calor também, prejudica. Então, os testículos, eles produzem os gametas masculinos, formam os espermatozoides, e produz a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Veja só a visão interna, um corte nos testículos, o que você enxerga? Os túbulos seminíferos. 8 a 12 túbulos seminíferos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega um e desenrola. Está aqui um túbulo seminífero. Pessoal, esses túbulos seminíferos, eles produzem os espermatozoides. Eles são produzidos nesses túbulos. E os espermatozoides caem no epidídimo. Todos eles mandam o espermatozoide aqui para o epidídimo. Então, o epidídimo é o local de amadurecimento e armazenamento de espermatozoides. Agora, vamos ver o que tem dentro, aqui na luz, desse túbulo seminífero. Tem uma região fora do túbulo, aqui no limite, onde se encontram as células de Leide. Elas ficam aqui fora. Dentro do túbulo seminífero, você encontra as células germinativas. São essas células germinativas que vão sofrer espermatogênese e produzir espermatozoides. E próximo às células germinativas, nós temos as células de Sertoli ou Sertoli. Essas células de Sertoli são as amiguinhas das células germinativas. Por quê? Elas vão nutrir as células germinativas, vão fazer fagocitose. Elas vão fazer fagocitose de espermatozoides que não foram muito bem formados. Então, auxiliam perfeitamente a espermatogênese. Então, olha só, aqui nós temos uma meiose, aqui ocorre meiose. Olha só, anáfase, metáfase, aqui já o espermatozoide. Eles vão todos para o epidídio. Já as células de Leide, elas não são tão amiguinhas das células germinativas, não. Elas ficam aqui do ladinho de fora e sofrem influência do LH. E elas produzem testosterona. Se elas produzem testosterona, essas células vão acordar em que época da vida do homem? Ao redor dos 13, 14 anos, 12, 13, a puberdade. Então, a hipófise acorda o garoto, fala assim, agora você não é mais uma criança, você vai entrar na puberdade. Então, o LH e o FSH, tudo isso aqui ocorre depois da puberdade, tá, gente? As células de Leide, elas ficam dormentes até a puberdade. Revisão espermatogênese. Essa aula já foi dada, por isso, se você perdeu, acesse a aula sobre gametogênese. E se você já assistiu, aproveite e fazer uma boa revisão sobre a espermatogênese. Aparelho reprodutor masculino e outras estruturas. Já estudamos o escroto, o epidídimo, agora vamos estudar o canal deferente. O canal deferente vai conectar o epidídimo à glândula seminal ou vesícula seminal. Essa aqui vai produzir o líquido seminal, que vai cair aqui no canal deferente. Então, a vesícula seminal produz o líquido seminal, o qual contém substâncias nutritivas, principalmente a frutose. A principal fonte energética dos espermatozoides é a frutose, o monossacarídeo, que irá nutrir os espermatozoides fora do organismo masculino. Outra secreção que vai desembocar aqui é a secreção prostática, ela é alcalina. Isso porque a vagina é ácida e os espermatozoides morrem com a acidez da vagina. Por isso, a próstata produz a secreção prostática, que é alcalina básica, e que neutraliza a acidez da vagina, favorecendo a sobrevivência dos espermatozoides. A glândula bulbo-uretral produz um muco, que vai lubrificar todo esse canal e diminui o atrito e facilita a motilidade dos espermatozoides. A uretra, pessoal, no homem, faz parte tanto do sistema excretor quanto do sistema reprodutor. Sai tanto urina como sêmen pela uretra. O pênis vamos estudar daqui a pouco, o órgão de cópula masculino. E a composição do sêmen, pessoal, é espermatozoides 3% apenas, líquido seminal 70%, então a maior parte do sêmen é produzido pela vesícula seminal, em roxo aqui, e o líquido prostático, mais ou menos, 25%. Aí temos outros 2% aqui, como, por exemplo, secreções da glândula bulbo-uretral, que produz o muco para lubrificar o canal. Amigo, dá uma olhada na próstata. Ela se localiza próximo ao ânus. Por isso, para verificar se a próstata está muito inchada ou câncer de próstata, o melhor método ainda é o dedão. O médico coloca a luva, coloca o dedão e dá uma apertadinha aqui para ver se a próstata está muito inchada. Se tiver, outros exames são necessários. E ela está próxima também da bexiga, por isso, quando ela incha, ela obstrui essa passagem da urina e tem como consequência a incontinência urinária, sai xixi aos pouquinhos. Então, agora, para revisar, vamos ver todo o caminho do espermatozoide. Eles são produzidos no testículo, nos tubos seminíferos, eles são armazenados aqui no epidídimo, passam, então, pelo canal deferente e recebem o líquido seminal, recebem também a secreção prostática, entra na uretra e ocorre, então, a ejaculação. Esse é o caminho percorrido por um espermatozoide. Tá, gente? Memorize aí. E vou encerrar essa videoaula falando sobre o pênis. Lembrando, meu amigo, que você deve ficar até o final desta videoaula, pois vamos resolver algumas questões de vestibular. E antes, quero testar os seus conhecimentos. Primeira perguntinha. O pênis, ele quebra? E a segunda? Qual é o músculo que faz a ereção do pênis? Pessoal, o pênis, ele é formado por dois grandes corpos cavernosos, que tem capacidade elástica, é formado por um tecido elástico. Esses corpos cavernosos, caverna, lembra o quê? Lacuna, porque essas lacunas, elas se enchem de sangue, e é o sangue que faz a ereção do pênis. Então, a ereção do pênis, ela depende de uma pressão sanguínea, e não de um músculo para fazer a ereção. Então, quem faz a ereção do pênis não é o músculo, e sim o sangue, a pressão sanguínea, que entra nessas lacunas cavernosas e faz a ereção. Tem também aqui um corpo esponjoso ao redor da uretra. Então, o pênis é formado por dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Tem também aqui a glande. A glande é a região do pênis que possui grande sensibilidade à estimulação sexual. Respondendo à primeira pergunta, como vocês podem ver, não tem nenhuma estrutura óssea aqui no pênis, mas mesmo assim ele pode, digamos, quebrar. Isso porque esses corpos cavernosos, eles se enchem de sangue, e o pênis fica muito ereto, rígido, né, pessoal? E principalmente quando a mulher está em cima, uma mulher inexperiente, pula errado, pode sim quebrar o pênis ao rompimento desses corpos cavernosos. Até mesmo o pessoal pode romper a uretra, e quando isso acontece, o acidente é feio, vaza sangue, o pênis fica parecendo uma manga devido ao extravasamento de sangue. Em certos casos, tem que vir um médico, um especialista, e colocar uma prótese para o paciente não ter problemas com ereções futuras. Outras estruturas do pênis. O prepúcio é uma pele que reveste e protege a glândia. Acontece, pessoal, que em certas pessoas, esse prepúcio não consegue retrair para expor a glândia. A pessoa, a criança, tem fimose. Há indicado uma cirurgia chamada circuncisão. Então, a circuncisão é indicada para as crianças que têm fimose. Acontece que em certos países, a circuncisão acontece por motivos religiosos, como uma espécie de comunhão com Deus, é o chamado brit milá. É como se fosse o batizado da igreja católica. Quando chega no oitavo dia de vida, normalmente, o bebezinho passa por essa cirurgia, a circuncisão. Existe uma polêmica que o brit milá fere, viola os direitos humanos, mas eu, pessoalmente, acho muito interessante essa cirurgia circuncisão, porque ela, expondo a glândia, permite maior higienização do pênis. Evita aquele esmégma, o esmégma, que é uma substância até cancerígena, que fica aqui abaixo da glândia do pênis. Sem contar, pessoal, que os riscos de doenças transmissíveis é menor em pessoas circuncisadas. HIV, por exemplo, também, problemas renais, infecção de urina, tudo isso diminui com pessoas que possuem a circuncisão. Então, ao meu ver, pelo ponto de vista da saúde, não tenho por que questionar a circuncisão. Então, vamos ver se você está manjando mesmo, se você tem um reprodutor masculino. Tem aqui um slide falando sobre o efeito do Viagra, a dilatação arterial que permite a entrada de sangue nos corpos cavernosos. Questão 1. Considere a figura abaixo, a qual apresenta o corte com visão lateral do sistema reprodutor masculino. A próstata está indicada pela seta de número... A próstata, pessoal, perto do ânus aqui, perto do ânus e abaixo aqui no pé da bexiga. A próstata está indicada pela seta no número... 3. Número 3, próstata, gabarito, cebola. 2. Com base no esquema abaixo, que representa diferentes fases da gametogênese, identifique os fenômenos indicados no esquema conforme a ordem apresentada. Bom, pessoal, formação de gametas é por meiose. Essa célula aqui, como é o nome dela? Espermatócito primário, porque ela vai sofrer A primário, porque ela sofre a primeira divisão meiótica. Então, forma duas células com a primeira divisão. E aqui a segunda divisão meiótica, o espermatócito secundário, formam quatro células. E aqui o processo de especialização do espermatozoide, a espermiogênese. Então, gabarito B, meiose 1, meiose 2, espermiogênese. Processo de especialização, a célula ganha um flagelinho e vira o espermiogênese. Espermatozoide, gabarito B, bola. 3. Internamente, os testículos são subdivididos em lóbulos, cada um com longos finos túbulos seminíferos e novelados. Esse conjunto de túbulos reúne-se na região do epidídimo, saindo daí um canal diferente para a eliminação dos espermatozoides zero. Nas paredes dos túbulos seminíferos, há várias camadas celulares em diferentes fases do processo de formação dos espermatozoides. E próximo à luz de cada túbulo, ficam as células que caracterizam a fase de maturação da espermatogênese. Perfeito, pessoal! Lembra aquele desenho dos túbulos seminíferos? Existem várias células, espermatócio primário, espermatócio secundário, e próximo à luz você encontra os espermatozoides, porque eles estão saindo, indo em direção ao epidídimo. Perfeito! 1. Os espaços entre os túbulos seminíferos são preenchidos por um tecido conjuntivo, onde estão pequenos grupos de células intersticiais, denominadas células de Leide. Perfeito também, também é correto. As células de Leide, elas produzem testosterona. E elas, lembra que elas não são tão amiguinhas das células germinativas, né? As células germinativas são as células que vão produzir sofrermiose e produzir os espermatozoides. Elas ficam ali nesse tecido intersticial, correto? Os hormônios LH, o folículo estimulante e FSH, estimulante das células intersticiais, na verdade, o qual estimula as células intersticiais é o LH. LH, o luteinizante, também é chamado de hormônio, que estimula as células intersticiais. Mas quais são essas células intersticiais? As células de Leide. Essas são as células intersticiais que produzem testosterona. Então, dois falsos, ele trocou aqui. Três, o hormônio FSH estimula a produção de espermatozoides, espermatogênese. Esse aqui é o hormônio folículo estimulante. O estimulante, o que estimula a produção de espermatozoides, a espermatogênese. E o hormônio ICSH? Olha, pessoal, esse ICSH é a mesma coisa que LH. Olha como a questão cobra conhecimentos do aluno. LH ou ICSH, que é o hormônio que estimula as células intersticiais. Também denominado de hormônio luteinizante, 5, estimula as células intersticiais para a produção de testosterona. Células intersticiais são as células de Leide, elas que produzem testosterona, correto. O hormônio LH estimula o amadurecimento dos espermatozoides. E o hormônio FSH, também chamado de ICSH, aí ele trocou, na verdade, o LH que é o ICSH. Estimula a secreção, já está falso. Então, correto aí, nós temos o zero, o um e o três. O dois e o quatro, falso. Os testículos, internamente, são subdivididos em lóbulos, cada um com longos finos tubos seminíferos, enovelados. O esquema baixo representa uma secção parcial de um tubo seminífero. A sinal é a alternativa correta. As células apontadas pela seta 1 são denominadas células de Sertoli. As células de Sertoli, ou Sertoli, elas ficam próximas às células germinativas. Essas células sofrendo meiose aqui, uma, duas, duas, quatro, são as células germinativas. Quem são as amiguinhas das células germinativas? As células de Sertoli. Ah, número 1. São estimuladas por estrogênios, mas da estrogênio não, né, pessoal? Estrogênio não, são estimulados por testosterona. E o hormônio do crescimento também. Falso. B. As células apontadas pela seta 3 são as células intersticiais. Essas que ficam do ladinho de fora aqui são as células intersticiais. Do ladinho de fora, ficam no interstício. São células de Leide, secretoras de testosterona. Perfeito. Gabarito. Bola. Pessoal, próxima aula, sistema reprodutor feminino. Existem poucas questões de sistema reprodutor masculino, cai com menor frequência nos vestibulares, mas sistema reprodutor feminino despenca. Então, te encontro na próxima videoaula. Até mais! Tchau!